Eu aqui de novo com os nidos de passarinho aqui ó Esse aqui é um taquaruçu e eu dividi os gomos, aqui tá inteiro Mas aqui que é um gomo inteiro, o gomo vem até aqui Eu cortei no meio aqui e fiz uma divisória Então eu fiz de um gomo, fiz dois ninhos, entendeu? E agora tem esse monte de ninhos aqui Mas por enquanto os passarinhos não acharam, botei no lugar errado E agora meu amigo, vou botar bem aqui, quer ver? Bem nesse eitão do garpão aqui Pra ver se eles acham que aqui ficou melhor, ficou mais fácil Fica mais fácil deles verem Porque ali em cima eu botei muito na beirada do telhado e não ficou legal Então vou botar aqui agora E olha meus amigos, então agora tá instalado de novo Unidos pra salinha Tá vendo? Eu acredito que agora Eles vão achar, porque aqui nessa árvore aqui Tá cheio de ninho lá Ali, de burunga Tem uns quantos por um aqui, tudo com linha Então eu acredito que agora eles vão achar esse ninho aqui Valeu por ter assistido meu amigo E até depois Boa noite 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 Boa noite